Aqui no Ceasa, pessoal, vende tudo Chegou uma família aqui, um seguidão e uma seguidora Agora eles vão participar do vídeo, olha o chapelão Vê se ficou bom, pessoal Eu quero saber quanto vale um chapéu de couro aqui no Ceasa, cadê o outro? Ah, ó Qual ficou melhor, pessoal? Comenta aí no vídeo Peraí, tá torto aqui? Como é que vai? Tá certo? Não, é assim mesmo Rapaz, agora parece um fazendeiro mesmo Já é um fazendeiro, vamos juntos e misturados Esse meu amigo aqui? Valeu, meu amigo, obrigado Esse meu amigo aqui, ele vende bota, chapéu, tudo de couro Sapato, sandália Tênis, sapatênis, bota, botinha, chapéu Aqui no pavilhão 21, pavilhão tudo, né? Tudo, na Ceasa toda Todos os pavilhão na Ceasa Agora eu quero saber, quanto vale esse de couro aqui, jeitoso Esse chapéu é logo R$600, preço é R$150, tá melhor pra todo mundo R$150 Nada de um preço pra um e menos pra um E na loja se eu vou comprar, vou pagar o quê? Uns R$400, R$350 R$150, como é que... Olha, ele tá em torno de R$190, conto É, mas você tá doido? Tem aquele negócio, né? Não, quanto tá esse aqui? Na loja é uma loja Não, aqui na sua mão R$7,50 R$7,50? Você não paga menos de R$3,00 Num filé desse aqui não, meu Você está doido? Ele está falando de R$7,50 Ele está por fora do preço da loja O preto é jeitoso, tá? Esse aqui é quanto? Ah, pessoal, gostei do preto Conta aí É promoção R$7,50 R$7,50, pessoal Jeitoso, hein Sino Sorocaba, né, Sorocaba Pessoal, até lá Compra chapéu, come aí Ó Eu comprei sapato com ele Luxo demais, muito bom, tá? Foi vários, né? Comprei quatro, uns quatro já, o Marga O problema é Ele vende produto tão bom Que o Cabo não comprou no Mark Dura muitos anos Eu tenho lá em casa uma porção que eu comprei dele Sério mesmo Não é propaganda não, tá, pessoal? Ele é meu amigo mesmo Eu sou cliente dele Eu já comprei várias coelhinhas E comprei um chapéu de coelho também Tem tempo Valeu